Bit, 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 a pergunta que não quer calar, comprar ou não comprar? Eu tô falando, claro, dos criptoativos, né? Porque vai além de moeda e, claro, vai muito além de Bitcoin, né? Tem tal Ethereum que tá bombando, tem várias, nossa! Não sei nem dizer quantas, mas um monte. Mas tem também as outras coisas, como outro dia eu vi isso. Alguém que pagou 2 milhões e meio, não sei se reais, se dólares, a essa altura tanto faz, né? Para ser vizinho, se não me engano, do Snoop Dogg, que é um rapper americano, no metaverso. Que nota vocês dão para isso? Bom, então, é tanta coisa que a gente ouve estar bombando na mídia, de todo modo, né? Porque bombar na mídia é uma coisa, bombar de verdade é outra coisa, principalmente mídias sociais, né? Mídias sociais. Por exemplo, duas grandes referências para mim, que são Robert Schiller, prêmio Nobel de Economia, expoente de Finanças e Economia Comportamental, e Richie Taylor, outro prêmio Nobel de Economia, pai da Economia Comportamental. Os dois não se entusiasmam pelo tema. Eu escuto, né? O que eles têm a dizer. E é possível até que haja um gap geracional, né? São pessoas mais velhas, como eu. Eles são ainda mais velhos do que eu, mas... Para a gente, isso tudo talvez tenha, assim... É mesmo? Então tá, né? Bom, eu vou me repetir, né? Quer comprar? Bater o fumo bravo? Fumo, né? Fear of missing out. O medo de ficar de fora, o medo de estar perdendo uma oportunidade maravilhosa, etc. Façam teste drive. Não tá dando para segurar? Compre um pouco. E observa como você se sente de um lado. E observa o desempenho do produto de outro lado. Durante algum tempo. Uma semana ou poucas horas, é claro, não vão te informar muito. Mas dá uma olhada. Porque uma coisa é certa. O bicho oscila, é ou não é? Sobe, desce, pá, 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 pá. Dá uma olhada como você reage a tudo isso e como compara com o desempenho de outros produtos. Porque quando a gente lê, por exemplo, no jornal, em 2021, o investimento com maior rendimento foi Bitcoin ou criptoativos de um modo geral. O que está sendo comparado? Para começo de conversa, eu suponho que alguém que tenha comprado no dia 1º de janeiro, ou que já tinha, de 2021, e manteve até 31 de dezembro. Porque é aquilo, né? Se você compra na hora errada e vende na hora errada, você não vai ter aquele retorno que está lá na tabela no jornal. Então, tem que conjuminar tudo para dar certo e ter aquele rendimento ali maravilhoso, atraente, tentador, etc. Então, o negócio é olhar com cuidado e, inclusive, descobrir se é para você. Se você tem estômago para isso, daí, claro, aquilo que eu sempre digo, também, ai, estou me repetindo direto. Procure um profissional para te orientar, que pode ser um consultor financeiro, um planejador financeiro, ou até alguém especialista em criptoativos. Mas, nesse caso, cuidado para não cruzar as estações, né? De preferência, uma pessoa que seja isenta, que não vai ganhar dinheiro se você comprar o criptoativo. Senão, vai haver enviesamento de orientação. Não é assim que funciona? Então, boa sorte e cautela!